Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. As parcelas do seguro-desemprego foram reajustadas hoje e nós vamos falar com o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto e tem os detalhes para a gente. Olá, João Pedro, boa noite. Oi, Roberto, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, o valor das parcelas do seguro-desemprego foi reajustado em 2,07% a partir dessa quinta-feira, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, de 2017. E com isso, com esse reajuste, o valor máximo da parcela do benefício passa a ser de R$ 1.677,74. É um aumento de cerca de R$ 34,00 em relação ao teto do benefício que era pago, que estava em vigor. O valor mínimo, o piso do benefício, é equivalente ao salário mínimo, que hoje está em R$ 954,00. Roberto, o seguro-desemprego é aquele benefício pago temporariamente ao trabalhador que foi dispensado do emprego sem justa causa. Enquanto ele estiver recebendo esse benefício, ele não pode receber remuneração de outro emprego formal ou informal. Para requerer o seguro-desemprego, o trabalhador precisa agendar o comparecimento a uma agência do SINE, o Sistema Nacional de Emprego, ou a um posto do Ministério do Trabalho para apresentar a documentação necessária e também para preencher um formulário. Mas isso é importante, Roberto. Desde novembro do ano passado, o trabalhador pode agilizar esses procedimentos, inclusive para receber o benefício mais cedo através da internet, fazendo um cadastro prévio no site Emprega Brasil do Ministério do Trabalho. Esse trabalhador ainda vai precisar comparecer a uma agência do SINE, mas a tendência é que o atendimento seja mais rápido e, como eu falei, o benefício comece a ser pago mais cedo. Mais informações no site www.empregabrasil.mte.gov.br Eu volto com você, Roberto. Importante suas dicas aí, João Pedro. Obrigado e bom trabalho. O presidente Michel Temer esteve nesta tarde no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para uma consulta de retorno dos procedimentos cardiológicos e urológicos realizados no fim de 2017. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República informa que o presidente está bem e já foi liberado. O governo federal fez uma portaria para regularizar a autorização temporária do Registro Geral da Atividade Pesqueira na categoria Pescador Profissional Artesanal. A medida terá validade até a finalização do recadastramento geral, que estava suspenso desde 2015. O secretário de Aquicultura e Pesca explicou que, com a autorização temporária, o pescador pode trabalhar com os seus direitos previdenciários garantidos. Com essa portaria, que valida a todos aqueles que solicitaram devidamente as suas carteiras, ou seja, protocolaram seus pedidos nos escritórios federais de pesca e aquicultura nos estados, ou que apresentaram no tempo hábil o seu relatório de atividade, ou seja, eles fizeram a parte deles, estão ok no que condiz a responsabilidade desse pescador, que com essa portaria e mais esse protocolo de que ele fez a sua parte, ele possa realizar a sua atividade sem ser impedido pelos órgãos de fiscalização. E mais ainda, a justiça, que é a preocupação desse governo, esse trabalhador também, com essa portaria, vai poder, se for necessário, requerer os seus benefícios previdenciários, como, por exemplo, um auxílio-doença. Imagine um trabalhador desse da pesca, está nos intempéries, está sujeito a situações difíceis, do tempo, do clima, ele sofre algum tipo de acidente, ele fica em possibilidade de trabalhar. Ele que recolhe, que trabalha, que segue as suas funções como cidadão, ele pode agora, com essa portaria, chegar ao INSS, claro que vai avaliar o caso, avaliar o INSS que vai deferir ou não esse pedido, mas, pelo menos agora, esse trabalhador, além de poder trabalhar, pode requerer o seu benefício previdenciário. 2017 fechou com a inflação mais baixa em 19 anos. Os alimentos foram os principais responsáveis pela queda expressiva do índice. E o consumidor brasileiro já sentiu esse desempenho da economia no bolso. Na ida ao supermercado, é possível ver que os produtos da cesta básica estão mais baratos. Quem faz compras já percebeu, os alimentos estão mais baratos. Arroz, feijão, melhorou. Um preço ótimo, né? Eu vou voltar para pegar o feijão. Teve diferença. Maiores responsáveis pela queda da inflação, os alimentos fecharam o ano de 2017 com preços em queda. O feijão, o açúcar cristal, o alho, as frutas e o frango inteiro foram os produtos com maior baixa nos preços. As pessoas estão até aumentando o seu consumo como um todo, porque estão podendo gastar o seu ordenado, o seu salário e outras coisas. O salário está cabendo, quer dizer, a alimentação caiu, ela pesa muito no salário dessas pessoas. De fato, isso pesou e a economia, isso é um dos fatores que estão fazendo, isso aumenta a renda real dos consumidores. A pesquisa do Diese mostrou que a cesta básica ficou mais barata nas 22 capitais pesquisadas em 2017 em comparação a 2016. A cesta básica chegou a custar 13,16% menos em Belém, capital do Pará. A menor queda foi em Aracaju, capital de Sergipe, 2,76%. As boas safras de 2017 ajudaram na redução dos preços. A maioria dos produtos apresentou uma redução em relação aos seus preços ocorridos no final do ano de 2016, porque a pesquisa captou os preços de 2017 e comparou com os preços verificados no ano de 2016. E a gente constatou que grande parte dos 13 produtos pesquisados tiveram uma diminuição de seus preços. O levantamento do Diese levou em consideração os preços de 13 produtos que fazem parte do dia a dia do brasileiro, como arroz, farinha e carne. O açúcar teve queda de preços em todas as capitais pesquisadas e redução de até 40%, como foi o caso de Goiânia, capital de Goiás. E o feijão também registrou queda em todo o país. O tipo carioquinha ficou até 51% mais barato em Brasília, Fortaleza e Salvador. De um lado, há uma safra agrícola excepcional, que jogou os preços dos alimentos para baixo. A alimentação índice, o conjunto de alimentação teve deflação, uma queda, se não me engano, de 1,8% no ano. E isso fez com que o índice de preço, isso foi um dos fatores que contribuiu decisivamente. O outro foi a condição da política monetária, de fato, uma condição magistral. A Caixa Econômica Federal já liberou o calendário de pagamentos do Bolsa Família em 2018. O banco deu início, nesta quinta-feira, à distribuição dos cartazes e filipetas com o calendário para as agências, lotéricas e correspondentes bancários Caixa Aqui, em todo o Brasil. Além disso, os beneficiários encontram o calendário no site do Ministério do Desenvolvimento Social. O endereço é www.mds.gov.br. O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou hoje a permanência da Força Nacional de Segurança Pública em um território indígena no município de São Félix do Xingu, no Pará, por mais 180 dias. A operação promove a retirada de ocupantes não indígenas da terra. A renovação do período de atuação da Força Nacional na região foi solicitada pela FUNAI. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.